Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, seja muito bem-vindo, já deixe aquele like no vídeo também para você não esquecer depois. Aqui nesse canal eu só trago sempre exclusividades e novidades e lançamentos, então você não pode perder por nada, tá bom? Hoje não vai ser diferente. Tenho aqui em mãos, vocês podem ver, o AirPods Pro da Apple. Mas vocês devem estar se perguntando, Rodrigo, você está trazendo agora produtos da Apple, apresentando produtos da Apple? Cara, eu vou apresentar porque, pelo que eu vi, pelo que eu li, dizem que é um produto muito bom. Então, como eu prezo sempre em trazer produtos de excelente qualidade, que sejam muito bons, eu vou sim apresentar para vocês, seja a Apple, seja lá fabricante que for. Vou deixar o link também para vocês aqui embaixo, caso vocês queiram comprar. Eu acho, sinceramente, um valor muito absurdo, muito exorbitante. Mais de R$2.000 num fone de ouvido, vamos ver se vai valer a pena ou não esse investimento, porque, cara, é muito dinheiro, é muito dinheiro, sério. Eu vou fazer o vídeo para vocês aqui porque eu consegui a oportunidade de pegar esse fone aqui emprestado, mas eu, Rodrigo, não teria coragem de pagar o valor que pedem por um fone desse, tá bom? Eu tenho uma infinidade de fones aqui e que, se não forem iguais, chegam muito perto. Então, vamos ver, eu vou testar, vou provar ele agora e vamos ver se realmente faz jus ao valor que é cobrado, beleza? Bora lá, então, partir para o unboxing e primeiras impressões do Apple AirPods Pro. Partiu! Aqui temos a caixinha do Apple AirPods Pro. É uma caixinha bem minimalista, bem simples, tá? Aqui a gente tem a logo da Apple, aqui algumas informações e aqui atrás uma imagem da case, dizendo que ela tem carregamento wireless. Abrindo aqui a caixinha, aqui nós encontramos o manual de instruções, o certificado de garantia e aqui nós temos a case, já com os fones dentro, tá? Aqui a gente tem as borrachinhas para você substituir, além da que vem no fone aplicado, a gente tem uma pequena e uma grande aqui, então a que vem aplicada ali é a média. Aqui a gente tem um cabo Lightning, que é do lado USB tipo C para carregar, conectar no seu carregador, tem que ser tipo C também. E aqui do outro lado, essa pontinha é onde conecta na case carregadora, tá? Tirando ali o plástico, o que a gente tem aqui é a case com os dois fones dentro, tá? Ele tem um encaixe muito legal, uma pegada excelente, consegue guardar no bolso, transportar sem maiores dificuldades. Aqui já tem um fone com os sensores aparecendo e aqui o outro lado agora. Bem simples e bem minimalista, mas bem acabado, bem construído, né? A qualidade de construção é excelente. E aqui você já encostou, ele já atrai para poder carregar. Tá aqui então, um dos fones já na minha mão. Aqui do outro lado a gente não tem mais nada, tá? Só o sensor touch aqui. E aqui a gente tem o sensor de proximidade. Bom, a começar que ele tem um design todo diferentão, é uma case bem pequenininha, tá? Tem uma pegada muito tranquila. Tem um acabamento em aço aqui atrás e um botãozinho de pareamento. E aqui na frente somente uma luzinha para indicar o carregamento dos fones. E aqui embaixo a conexão para carregamento da case. Ele promete uma autonomia de 24 horas de música entre você estar escutando e estar carregando também na case. Então é uma autonomia que eu digo muito boa. O que chama atenção nele também é o design do fone em si. Ele é todo diferentão de tudo que a gente já viu, de tudo que a gente já conheceu. Ele tem um cancelamento de ruídos ativo, onde a gente, através do toque no fone de ouvido direto, a gente pode ativar ou desativar isso. Eu já vou mostrar para vocês já. As borrachinhas dele você pode trocar. Ele vem com três borrachinhas juntas aqui na case, para você escolher a que melhor se encaixa no seu ouvido. E vamos ver agora como é que ele fica. Vamos colocar aqui no ouvido. Coloquei um lado. Perfeito. Quando você já encaixa, você já percebe que ele ativa o cancelamento de ruídos. É uma coisa realmente de cara, assim, que impressiona. Cara, você coloca, você sente ele lacrar. Então eu estou falando que agora está tudo lacrado. E se você mantiver pressionado o botão aqui, olha lá, agora eu já cancelei o cancelamento. Eu já desliguei o cancelamento de ruídos. Então agora eu já estou ouvindo tudo o que eu falo aqui normalmente. Cara, é muito engraçado isso. Agora eu pressionei aqui de novo. Pronto. Agora ele já lacrou. Parece que ele fala assim, vamos fechar. Tranca a sala. Cara, é muito, muito top isso. Aqui o design dele, como é que ele fica na orelha. É que vocês poderem ver. É muito confortável, ele é bem leve também. Não vai soltar da orelha também. Tranquilo, você não vai ter problemas com isso. Você pode caminhar, pode correr, pode até pegar um chuvisco com ele, que não tem problema também. Bacana dessa case também, que você pode carregar ela através de carregador wireless. Carregamento ilâmbrico, que eles chamam. Então se você coloca ele numa base de carregamento wireless, você já vai estar carregando também. Isso é muito top. Bom, galera, já conectei aqui com o meu OnePlus 7T Pro. Já está sincronizado o fone. O cancelamento de ruídos A está ativo, como eu falei para vocês. E vou agora dar o play aqui pela primeira vez, para a gente poder ver juntos qual vai ser a sensação. Vamos lá. Vou ligar a música aqui. Está no volume baixo. Impressionante que eu não escuto nada que eu falo para vocês. E o volume está baixinho. Vamos aumentar agora aqui. Caraca. Cara, é muito bom. Muito bom. Vou mudar a música. Agora sim com grave. Cara, é muito top. Muito top. Agora aqui vamos às funções dele, tá? Você dando um toquezinho, é play e pause. Agora pausou. Do outro lado, tanto faz o lado, tá? Dê um play de novo. Já volto a tocar a música. Um toque, então, é play e pause, independente do lado, tá? Dois toques, você avança a faixa. Ok. Show. Tanto faz também na direita ou na esquerda, dois toques, tá? Agora aqui, três toques. Show. Ele retrocede. Ele volta a faixa anterior, tá? Então, são essas funções que ele tem. Caso você esteja utilizando, conectado num iPhone, num Apple, você chama a Siri, dá os comandos e ela vai responder tranquilamente. Agora, pro Google Assistente, que é no caso de quem utiliza Android, que é o meu caso aqui, ele não tem esse recurso, ele não suporta. Então, ele só fica com a Siri. E é por isso, um dos motivos que eu não gosto da Apple. Caso você queira aumentar ou baixar o volume, você tem que fazer direto pelo seu smartphone ou pedindo pra Siri fazer isso. Você não consegue fazer através do touch, tá? Isso é um ponto que eu acho negativo. Poderia vir essa função aqui direto no fone também. Vou botar de novo aqui no volume máximo pra vocês, ó. Realmente, cara. É até esquisito falar, porque eu não consigo ouvir o que eu tô falando. O som é muito top. A qualidade é impressionante. Graves muito fortes e secos, você percebe que tá bem separado, batendo. Isso é muito top. Isso é muito top. Eu acho, sim, que é o melhor fone que eu já testei até hoje. Deixa eu tirar aqui. Senão, eu fico gritando com vocês aqui, né? Realmente, o volume dele é muito alto. É muito alto. E uma qualidade, putz, surreal. Incrível. Agora, vamos às considerações. Rodrigo, você daria esse valor no fone de ouvido? Cara, não. Ele poderia me levar no colo pra passear na rua. Eu não pagaria, cara. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas, Rodrigo, eu tenho muito dinheiro e tenho muito dinheiro sobrando. Cara, sei lá. Faça uma boa ação, ajude quem tá precisando. Faça outra coisa e compre um fone mais barato. Apple, eu sempre digo pra todo mundo. Apple, pra mim, tá? Eu não tô dizendo que é regra, que é padrão, que você tem que pensar o que o outro pensa. Não. Eu tô dizendo pra mim, Rodrigo. Apple, pra mim, não passa de status. Tem produtos de qualidade, assim como esse, como o iPhone. Sim, são produtos tops, excelentes. Mas o valor que é cobrado não justifica, cara. Eu não acho válido, tá? Eu acho muito dinheiro pra um fone de ouvido, ou que seja pro próprio smartphone. Eu que tenho acesso aos aparelhos todos aqui em novidade, primeira mão, eu não utilizo os mais tops que eu vejo, porque eu acho caros também. Até os Androids tem alguns casos que eu acho caros. Então, eu digo isso pra vocês. É o melhor fone que eu já usei? É. Especialmente pelo cancelamento de ruídos, cara. Esse trabalho que ele faz de lacrar, quando você aciona, você ativa ele, que ele fecha você num, sabe, numa bolha. Cara, isso é surreal. Surreal. Eu nunca vi. E aí ele trabalha muito melhor o som do seu ouvido, você consegue ter muito mais nitidez, né, do que você tá ouvindo, escutando. Isso realmente é surreal. Agora, eu pagaria, sei lá, uns 500, 600 euros, ó, 500, 600 reais num fone desse. Pagaria, pagaria, com gosto, beleza, show. Agora, 2 mil reais, cara, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, enfim, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser, eu não tô aqui pra dizer o que você vai fazer com ele, eu só acho que esse dinheiro todo poderia ser empregado de alguma outra forma, que trouxesse mais algum outro tipo de benefício e você compraria um fone um pouco mais barato, que não levasse a marca da maçãzinha, que eu acho que você paga mais por isso do que por qualquer outra coisa dentro desses produtos. Então, você tá pagando pela marca. Então, pode utilizar um outro fone de outras marcas. Não use o Xiaomi Air 2 que eu apresentei aqui, que o fone realmente não vale, nem os 200, 300, quanto que pede nele não vale. Então, pegue e busque um fone de mais qualidade, pague um pouquinho mais caro nessa faixa de 500, 600 reais e vai ter um produto top e sobra esses 1.500 aí pra você trocar de carro, pra você levar a tua família pra viajar, pra você fazer uma boa ação, uma caridade, eu sei lá. Tenta inventar outra coisa, mas eu, Rodrigo, acho que não valeria, eu não pagaria isso pra mim, pro meu uso, tá bom, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like aí no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito e compartilhe o vídeo também pra que todo mundo possa conhecer um pouquinho mais sobre essa novidade, beleza? Tamo junto, galera, muito obrigado, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima, valeu!